Hoje a Marie é uma cachorrinha que ela não volta quando a gente chama Principalmente quando ela tá aqui fora Lá dentro isso também acontece, mas aqui fora não acontece mesmo Então eu quero que ela seja uma cachorrinha cada vez mais responsiva E quero que ela tenha noção que quando ela volta coisas boas acontecem Eu vou até aproveitar um pouco mais da ração Eu não gosto muito de utilizar petisco, comida como forma de aprendizado Mas só pra acelerar um pouquinho mais pra vocês e pro entendimento Mas a ideia seria mais ou menos o que? Marie Vem aqui Vem aqui Tá? Gatinha Tá? Isso Marie Vem Quando você não dá pra ela, ela te dá um cutucãozinho assim O que que é? Quando você não tá dando bola pra ela, ela vai te dar um cutucãozinho assim Só assim Me dá atenção, vai Me dá atenção Ah, eles vão aprendendo São as artimanhas deles É porque quando ela late, eu ignoro Daí quando ela... Daí ela não fica latindo mais pra chamar atenção Ela faz isso É, ela vem com a parte É, é um pouco Aqui Repara uma coisinha, como já conectou um pouquinho mais Repara como já conectou um pouquinho mais Lógico que tá na base do interesse É Né, mas vai reverter isso Marie Vem 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 Senta E fica Muito bem Muito bem Certo? Uma coisa que é mega importante Por mais que eu esteja com a coisinha na mão Vou demonstrar, ó Tem que fazer primeiro Antes de querer ganhar Então, ó Senta Fica Muito bem Vem Isso Marie Senta Fica Vem Aí Sem nada agora Senta Fica Vem Vem Muito bem Eu começo A não bonificar Sempre Com comida Mas eu sempre mostro Parabéns Muito bem Tá Aí Eu começo a dificultar um pouquinho mais pra ela Marie Vem Senta Fica 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 Muito bem Ó Não dei Tá Não dei Só dei carinho Vem aqui Agora vou dar Senta 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 Parece que é minha melhor amiga, né Marie Vem Vem E senta E senta Senta Fica Muito Ó Você vê que quando eu não tenho nada ainda ela fica super eufórica, né Tipo Sai daqui Não pega em mim Mas conforme a gente vai trabalhando cada vez mais essa ideia ela vai ganhando uma confiança cada vez maior E aprendendo a respeitar realmente E aprendendo a respeitar realmente, né Vem Senta Fica Marie Vem 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 Travou, né Vamos lá O fica ficou muito, né Marie Vem 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 Aqui, filha Aê Isso Senta Aê Próximo passo Ela perdeu um pouco esse medo de Que alguém pegue ela Tá vendo? Toda movimentação que eu faço ela já quer sair correndo Tá Vem 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 e o que senta e isso já vai que andar né e aí ela quer fugir por qualquer momento por qualquer coisa e tem que sensibilizar um pouquinho essa questão de poder ver lá nela tá vendo tá vendo certo vou mostrar também como fazer E aí E aí E aí E aí E aí